Gente, tô começando esse vídeo aqui, não vai ter muita edição, não vai ter nada praticamente, só vim aqui explicar pra vocês por que eu tô sumida aqui do canal e por que eu tô sumida lá no Instagram, que é o que aconteceu nesses últimos dias. Vamos lá, um tom de gente foi comentar nos meus vídeos e no vídeo lá da minha irmã, falando assim Ai, você não ajuda seu irmão, você não ajuda ninguém, você deixou a fama subir a cabeça e o dinheiro subir a cabeça. Gente, eu quero saber que dinheiro, eu quero saber que fama, porque eu não sou famosa, eu não sou rica, eu não sou nem uma pessoa de classe média, de classe alta, eu sou uma pessoa de classe baixa do normal. Não sou uma pessoa famosa, porque o famoso pra mim é Justi Biba, é Beyoncé, é essas pessoas assim, Gisele Binti, pra mim são essas que são famosas. Eu no mínimo sou um pouco reconhecida aqui no YouTube, no mínimo, porque pra mim eu não sou famosa não, sou uma pessoa como qualquer outra. Aí vocês ficam, ai, por que vocês não ajudam, não ajudam, vocês dizem, mano, não sei o que, não sei o que. Gente, quando eu ajudo, eu não ajudo pra tá postando na internet não. Eu não ajudo pra chegar, abrir um vídeo e falar, gente, eu tô muito feliz, hoje eu ajudei a minha irmã, hoje eu ajudei minha mãe, hoje eu ajudei não sei quem, não sei quem. Gente, eu não preciso estar fazendo isso não, porque se eu ajudo não é pra todo mundo ficar sabendo não. Eu não preciso estar, gente, fulano de tal da minha família tava passando necessidade, eu fui lá e ajudei. Eu não preciso disso não, gente, pelo amor de Deus. Você fica, ai, eu não ajudei. Aí minha irmã vai lá e comenta, eu prefiro que os outros da rua ajudem do que os da família, porque os da rua, os que não é da família ajudam de bom coração. Ah, pelo amor de Deus. Gente, vou colocar aqui, ó, prints, comprovante. Mês de março, mês de abril, mês de maio. Os últimos três meses, eu, aqui, ó, vai tá aqui pra vocês. Aí vocês falam, ai, você deveria ajudar todo mês a sua irmã com a quantia. Gente, minha irmã trabalha, o marido dela trabalha, eu sei que as coisas estão difíceis e eu também sei o que é passar nesse estádio. Eu tenho também minhas coisas pra cuidar, pra dar de conta. Eu também tenho minha mãe pra ajudar, que minha mãe tá desempregada desde que ela saiu lá da fazenda. E nem por isso, eu não deixei de ajudar minha irmã, não. Agora ficar, ai, é porque eu prefiro que os outros de fora ajudem. Gente, pelo amor de Deus também, né, pelo amor de Deus. Aí vem, eu ajudo minha mãe todo mês. Todo mês eu ajudo minha mãe, nem eu precisava estar falando isso aqui, porque isso daqui não tem nada a ver com vocês. Tem a ver entre eu e minha mãe. Porque eu sou filha dela e eu tenho a obrigação de ajudar ela sim. Porque ela me criou, ela deu tudo o que eu precisei na vida. Certo que passamos por muitos momentos de dificuldade, de não ter muitas coisas pra gente comer, de nada. Passamos sim, por muitos momentos. Mas nenhum minha mãe deixou a gente ficar passando fome, tipo, passando fome mesmo, certo? Porque a gente procurava as coisas pra comer, a gente não tinha. Mas passar fome a gente nunca passou, porque minha mãe não deixou. Mas aí, eu vou lá, ajudo minha mãe todo mês. O Zé conseguiu umas diárias. Aí tá, ele tá procurando sim, ele tá se esforçando sim, conseguiu umas diárias. Tava trabalhando como ajudante pedreiro, só que daí parou. Antes de trabalhar como ajudante pedreiro, ele tava procurando um serviço, não tava encontrando. Eu fui, eu ajudo, eu ajudo pagar uma conta. Eu ajudo comprando, fazendo compras no mercado, levando pra eles. Mas eu não preciso estar gravando pra vocês não, gente. Não preciso estar chegando aqui e falar, gente, hoje eu vou fazer uma compra pra minha mãe, porque ela tá precisando. Eu não preciso, eu não preciso chegar aqui. Gente, eu vou pagar uma conta pra minha mãe, porque ela tá precisando. Eu não preciso, gente, tá chegando aqui e falar. Do mesmo jeito que eu não preciso chegar aqui e falar. Gente, hoje eu mandei 100 reais pra minha irmã. Hoje eu mandei 50 reais pra minha irmã. Mês passado eu mandei tanto pra minha irmã, eu não preciso. Mas eu vim aqui falar pra vocês, porque muita gente tá lá no meu Instagram. Ai, agora tá dando uma de rica. É ajudando o povo no Instagram e deixa a família passar necessidade. Gente, graças a Deus que eu pude ajudar outras pessoas de fora. Graças a Deus que no Instagram eu mandei o povo contar o que tava se passando e eu consegui ajudar 10 pessoas. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Deus abençoou e eu consegui pagar minhas com a ajuda da minha mãe e ainda ajudar o povo de fora, gente. Graças a Deus por isso. Mas não é porque minha irmã tá passando necessidade que eu não ajudo. Gente, quando eu tava lá em Alagoas, eu ajudava direto. Eu comprei armário, eu não tô gravando esse vídeo pra passar na cara de ninguém, não. Só tô aqui porque eu já tô cansada. Esses últimos três dias, eu fiquei com nervos à flor da pele. Vocês não sabem o tanto que esses últimos dias eu fiquei nervosa. Eu fiquei chorando, eu fiquei... E olha que eu tô grávida, né? Fui, tive que fazer uma outra ação porque não tava me sentindo bem. Tava me sentindo como se nem o bebê estivesse bem. Fui lá fazer uma outra ação. De tanta coisa que vocês ficam, gente. Pelo amor de Deus, fica... Ai, mas ela não ajuda a irmã. Imagine a mãe, não sei o quê. Gente, eu não preciso estar chegando aqui e mostrar, não. Eu não preciso, não. Aí chega fulano e fala... Ai, é porque ela quer usar tudo do bom e do melhor, não sei o quê. Gente, a pessoa trabalha pra isso. A pessoa trabalha pra pagar as contas de casa quando sobrar dinheiro comprar o que bem entender. Se você tá trabalhando, pagou suas contas, comprou tudo de dentro de casa que precisava, ajudou quem precisava e aí sobra um dinheiro, você vai fazer o quê? Se você quiser comprar uma roupa, você não vai comprar porque eu não vou comprar pro povo não pensar que eu tô usando do bom e do melhor com o dinheiro do meu trabalho. É isso, gente. Não, você vai lá e compra. Agora, não é porque fulano se canta, passa necessidade que eu não ajudo não, gente. Agora, pergunta-se quando tá passando necessidade, vem e manda mensagem pra mim. Fulano, eu tô precisando disso, disse daquilo, eu nunca neguei. E quando eu ajudei, eu nunca falei. Fulano, me dê o que eu te ajudei, pode me mandar de volta. Nunca cheguei não, gente, pelo amor de Deus. Agora, vocês ficam enchendo, enchendo o meu direct de você não ajuda seu irmão, você não ajuda sua família, você é uma pessoa ingrata, uma pessoa não sei o quê, gente. Que pessoa ingrata? Porque quando eu tava na pior, quando eu tava lá necessitada, minha mãe foi lá e que me ajudou. Minha mãe que ajudava a comprar as coisas do meu filho quando eu tava grávida do Arthur, minha mãe que ajudava a comprar até absorvente era minha mãe. Tá bom? Ninguém nunca chegou e pra mim falou, fulano, e olha que eu contava, fulano, hoje eu vou mandar não sei quanto pra você comprar um pacote de fralda. Ninguém nunca chegou, quem chegou foi minha mãe. E eu dou graças a Deus que eu ainda tenho minha mãe e que eu posso ajudar ela. Ajudo sim, minha irmã, toda vez que ela fala, não, eu tô precisando de tanto que eu preciso pra comprar isso aqui. Falo, não, eu vou olhar aqui se eu tiver, eu ajudo sim. Porque, né, gente, não é do dia 1º até o dia 30 do mês que a pessoa tem dinheiro, não? Pelo amor de Deus. Chegou pra mim mês de maio e falou, não, minha geladeira tá assim, 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 eu vou comprar outra geladeira. A outra irmã que ela queria ajudar também, ele falou, eu vou ajudar, a Kelly vai me mandar tanto pra me ajudar e depois eu vou mandar pra ela. Eu falei, não, quanto que é a geladeira que eu vou mandar também pra ajudar. Aí, ela foi lá ver se o anúncio da geladeira ainda tava lá no mercado do Facebook, lá da cidade, não tava mais. Falou, é, mas eu tô precisando pra comprar as roupas do meu. Eu falei, eu vou mandar, mas não precisa mandar de volta, porque o que eu tô dando é pra comprar pros meninos. Fala que é um presente da tia desse, tá bom. Mas ninguém chega pra falar, ai, a Nádia já ajudou tanto fulano, já ajudou tanto ciclano e outra. Muita gente fica lá nos comentários dos vídeos dela, ai, mas a sua irmã, eu vejo ela divulgando pessoa fulano de tal, ciclano de tal, beltrano de tal, e não ajuda divulgando vocês, gente. Aí, a minha irmã foi lá e respondeu, é, ela já não ajuda mais, mas ela já ajudou muito, não sei o quê. Gente, vou colocar aqui o print pra vocês do dia que eu tirei o print e de quando que ela comentou isso. Até tava comentando com a minha mãe, vou colocar aqui o print. Tinha três semanas que eu tinha divulgado minhas duas irmãs, porque eu sei como é difícil crescer no YouTube, eu sei o quê, a pessoa não tem ninguém pra ajudar, porque quando eu comecei eu não tive ajuda de ninguém. Eu comecei sozinha e graças a Deus, Deus me ajudou e vocês que estão assistindo. Mas, gente, não é porque eu não posto aqui que eu não ajudo, não, vocês também têm que entender. Pelo amor de Deus, todo mundo passa necessidade. Todo mundo tem uma vez ou outra na vida que tá com pouca compra dentro de casa, com a energia atrasada, com a água atrasada, com a internet atrasada. Todo mundo, gente. Vocês tão vendo a crise que tá? Mas eu ajudo. Agora, chegar e falar, não, não me ajuda, não, não sei o quê, eu prefiro que os outros de fora ajude. Gente, pelo amor de Deus, isso machuca. Isso machuca a pessoa, a pessoa ajudar e ainda ouvir. E é ingratidão que a pessoa não ajuda, que a pessoa nunca ajudou. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter senso, né? Só abrir esse vídeo aqui pra explicar isso pra vocês e eu espero que esse assunto acabe. Tá bom? Que eu não quero mais ficar nervosa. Não quero ficar estressada. Não posso estar passando raiva. Eu só abri esse vídeo pra explicar isso pra vocês. Que não é porque eu não posto aqui que eu não ajudo. E também não é porque o povo não fala. Fala, ai, minha irmã me ajudou que eu não ajudo, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Quando eu tava lá em Lagoa, fui, ajudei com compra, ajudei com o que tava precisando, comprei armário. E eu não tô falando isso pra passar na cara, não. Tô falando isso pra vocês verem que eu ajudo sim, tá bom? Eu ajudo até o povo de fora, que não é o povo da minha família, porque eu sei o que é passar nessa estátua, tá? Eu sei o que é você estar precisando das coisas e não ter dinheiro pra comprar. Mas, enfim, é isso. Só pra explicar pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo, que vai ser o vídeo normal. Eu espero que esses comentários parem, gente, porque na internet as pessoas estão adoecendo. Pelo amor de Deus. Tchau, até o próximo vídeo.